Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 23 de agosto. O título de hoje é Tempo do Fim. Leitura bíblica Daniel capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Versículo-chave. Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Daniel capítulo 12, versículo 9. No começo de 2020, o coronavírus pegou o mundo de surpresa. Na medida em que se espalhava e pessoas morriam aos milhares, Às vezes, sendo sepultadas sem velório em valas abertas às pressas, espanto e desespero apoderaram-se de muitos. O jovem, nobre, Daniel, deve ter tido um choque parecido. Talvez maior ainda ao ver seu país invadido, saqueado e destruído, E ele ser levado para o exílio na Babilônia. Lá, embora selecionado para servir no palácio de Nabucodonosor, Daniel também enfrentou lutas. Ao ser instruído na cultura e na língua dos caldeus, Possivelmente, foi pressionado para se render à religião idólatra da Babilônia. Mas ele cria em Deus a quem foi fiel até o fim. Talvez por isso o Senhor tenha feito dele um profeta para o seu povo no exílio. Para alimentar a esperança, Deus deu-lhe visões sobre o futuro, Mostrando que estava no controle apesar da aflição do exílio. Assim, Daniel ficou sabendo, por exemplo, Da derrocada da Babilônia e do surgimento de novos impérios. Está em Daniel capítulo 2. Anteviu também eventos de um futuro bem mais distante. Entre eles, a tribulação. Está no versículo 1. A ressurreição dos mortos. Está no versículo 2. A vinda do Filho do Homem nas nuvens e seu reino sem fim. Está em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Para o bem das gerações futuras, Daniel recebe uma ordem Que colocasse um selo nas palavras anotadas. Está na parte A do versículo 4. O selo garantia a autenticidade do conteúdo, Mesmo quando o seu autor não estava presente Ou quando o teor parece incompreensível. Pouco depois, Daniel ainda ouve as palavras do versículo destacado. Mais uma confirmação da mais absoluta veracidade E certeza do que Deus lhe mostrara. Assim, também o povo de Deus, que hoje vive em exílio neste mundo, Encontra uma mensagem de grande esperança nessas palavras. Deus é soberano sobre a história E a conduzirá ao ápice Na vinda do Filho do Homem e do seu reino eterno De justiça e paz. Para o povo de Deus, reconciliado com o Senhor pelo sangue de Jesus, Não há motivos para ter medo do futuro. Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra 2